Esse é o vídeo ideal pra você que busca um perfume de lixo, perfume com muita qualidade, que fixa muito bem na pele, que seja facinho de render elogios, só que você não quer arriscar, você não quer aquele perfume tão exótico, tão diferente, você quer uma fragrância certeira. Você pode começar com esse aqui, gente, Percival, até mais do que o Leiton, eu indico ele, e eu vou explicar pra vocês o porquê, vem comigo. Se é a sua primeira vez aqui no canal, pra você não perder nenhum outro vídeo perfumado que eu trouxe aqui, já deixa o like, se inscreva no canal e também ativa o sininho de notificação pra você ser notificado de todo o vídeo que eu trouxe aqui pro canal, vídeos todos os dias pra vocês, tá bom? Você que ainda não me acompanha lá no Insta, me segue lá, gente, porque eu posto muito conteúdo com exclusividade lá no meu Insta também, beleza? Gente, hoje, resenha dessa fragrância maravilhosa, né? Há quem tenha um certo preconceito com a Casa Parfum de Marli, no sentido de serem perfumes de lixo, serem caros e trazer um cheiro geralmente muito comercial, muito fácil de agradar, né? E basicamente é isso que você vai ter aqui. Mas é uma fragrância que está numa qualidade superior, gente. Pode pegar qualquer perfume importado aí conhecido, né? De grifes super conhecidas, isso aqui está num nível superior. A qualidade, o desempenho dele realmente acaba elevando o nível dessa fragrância, mesmo sendo muito fácil de agradar, tá bom? Então esse aqui é o Percival. Lembrando que o Percival é num azul escuro. Quer dizer, perdão, claro, até eu confundi aqui agora. Porque o Leiton, né, ele vem numa coloração parecida, só que é um azul mais escuro, tá? Então não confunda. Percival, esse azul mais fácil de ver, mais claro, um azul royal, como se fosse, né? Sei lá. E o Leiton é um azul mais escuro, quase que um azul marinho, né? Um frasco metalizado, tá? Gente, que fragrância gostosa. Eu me arrependo de não ter conhecido essa fragrância antes, tá, gente? É um perfume que, ele tem uma construção muito simples, um cheiro muito agradável, que inclusive, ele é como se fosse a mistura, o híbrido, de dois perfumes importados extremamente conhecidos. São, assim, reis dos elogios. Vocês sabem que eu não tô mentindo, porque eu vou mostrar pra vocês, tá? Ele é como se fosse Legend de Montblanc misturado com Sauvage da Dior. Será que é possível juntar essas duas fragrâncias e dar bom? Trazer um cheiro bom? Calma aí que eu não tava focando. Agora focou. Cara, é isso. Imagina você juntar aqui 60% do Legend, 40% do Sauvage, só que numa qualidade superior aos dois perfumes. É isso que você vai ter aqui no Percival Parfums de Marli. Uma fragrância que vai trazer esse lado frutado, embora não conste, do perfume Legend. Aqui consta a nota de abacaxi, maçã vermelha, papapá, papapá. Aqui não. Aqui é uma mandarina, uma bergamota, notinhas cítricas comuns na saída, mas de alguma maneira, o acorde formado aqui acaba trazendo muito à memória essa fragrância super conhecida aqui, tá? Só que na base, a gente tem o Ambroxan, a gente tem na saída uma lavanda muito presente também, lavanda, Ambroxan, não tem nota de pimenta, mas mesmo assim, acaba fazendo lembrar muito o Sauvage. Ambroxan trazendo esse toque de limpeza, bem masculino, a lavanda, esse ar aromático, versátil, cara, muito, muito, muito bom. Basicamente, gente, é uma fragrância que não tem tantas evoluções, não tem tantas camadas, ele é mais simples. Basicamente, o cheiro que você vai sentir no início é o que vai ficar na sua pele em todo o tempo do perfume nela. Só que assim, gente, primeiro, ele junta dois perfumes que a gente gosta bastante, principalmente a mulherada gosta muito, elogia bastante, tá? Primeiro ponto positivo. Segundo, numa qualidade superior. Não é tão difícil você notar que esse perfume tem mais qualidade. aliás, é perfumaria de nicho, gente. Segundo ponto positivo, né? E o terceiro, desempenho. Cara, é uma fragrância que fixa e projeta muito mais do que esses dois perfumes. Pode juntar os dois na sua pele, não bate o desempenho de Percival. Então assim, quando você olhar o preço, antes de você falar, nossa, que perfume caro, eu jamais pagaria isso. Cara, de repente, se você pegar uns 3, 4 perfumes importados que você tem na coleção, você vende eles, você come um perfume com uma qualidade maior, um desempenho maior do que todos eles, uma fragrância que você vai se sentir muito melhor em utilizar do que eles, tá? É só assim, uma ideia pra você não pensar que só porque o perfume é caro não vale a pena, tá? Então, depende a que ponto de vista você tá enxergando isso, entende? Então é um perfume que eu indico demais. Mate, eu não tenho nenhum perfume de nicho. Eu quero adentrar pra esse mercado, eu quero elevar um pouco mais a minha coleção, treinar mais o meu nariz, porque perfumaria de nicho não é só cheiro, é escola, é história, é arte, né? Então, com certeza, se eu fosse fazer um vídeo hoje dos perfumes de nicho pra você iniciar a sua coleção, Percival seria um dos primeiros, tá bom? Indico muito pra vocês, vocês encontram no site da The King, gente, presta atenção, isso aqui é um perfume francês de nicho, aqui no Brasil, você vai pagar uns dois, dois e meio, qualquer site, menos nesse site que eu vou deixar o link na descrição, que é a The King, que eu já trabalho há muito tempo, é um site 100% seguro, confiável, e aí você pergunta, Mate, como que eles conseguem trazer para fãs de Marlene um preço tão baixo? Eu te explico? Amizades, contatos, quantidade principalmente, né? A The King compra de muita quantidade, gente, de muitas unidades do mesmo perfume, isso acaba baixando o preço, além do contato, das amizades e tudo mais, e ele consegue repassar num preço ainda mais baixo, mais baixo do que todos os outros sites e lojas físicas que vendem parfum de Marlene, tá? Então, link na descrição, cupom de desconto também, indico demais pra vocês, e eu te espero no próximo vídeo. Beijo no coração, valeu e fui!